Vamos agora de campeonato sergipano de futebol, fechando a quinta rodada, na noite dessa quarta-feira, o Itabaiana venceu o América de Propriar. Foi a segunda vitória, seguida do Tricolor da Serra. Confira os gols. Os gols saem apenas no segundo tempo. Aos 33 minutos, Cauã cruza na medida e Gustavo Schultz cabeceia bonito para abrir o placar. 1x0 o Tricolor. Nos acréscimos, ele mesmo recebe o lançamento, passa pelo zagueiro e chuta cruzado sem chances para o goleiro. Itabaiana 2, América 0, é o placar do jogo. E com a conclusão da quinta rodada, você vai conferir agora como ficou a classificação do Sergipão 2024. O Confiança segue na liderança isolada com 12 pontos ganhos, seguido de perto pelo Sergipe, que é o vice-líder com 11 pontos e 6 gols de saldo. O Lagarto está em terceiro, também com 11, mas com 4 gols de saldo. Falcon, América de Propriar e Carmópolis aparecem empatados na sequência com 7 pontos. O Dorense é o sétimo colocado com 6 pontos, mesma pontuação do Itabaiana, que perde nos critérios de desempate. O Olímpico caiu para a nona colocação com 4, e segurando a lanterna, o Atlético Gloriense, que ainda não somou um ponto sequer. E vamos saber agora os jogos que vão movimentar a sexta rodada do Sergipão 2024. Quatro jogos serão realizados no sábado. América e Confiança jogam no estádio Iveson Ferreira, na cidade de São Braz, Alagoas, às 3h30 da tarde. No mesmo horário tem Olímpico e Lagarto no estádio Sousão, em Itabaianinha. O Carmópolis recebe o Sergipe no estádio Fernando França, em Carmópolis, às 3h45. E às 4h da tarde, Dorense e Atlético Gloriense jogam no estádio Edito Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. A rodada será fechada apenas no dia 18, com o jogo entre Itabaiana e Falcon, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto.